E aí galera, aqui eu voltei com o canal, sim galera, faz muito tempo que eu não posto um vídeo novo aqui no canal Bom, eu fiquei bastante tempo sem postar vídeo, quase um mês E sim galera, a resposta por ter ficado fora aqui no canal é que eu tava editando, sim Editando a história da Disney parte 3, sim Ainda estou editando porque esse vídeo tá dando um trabalho gigantesco Eu não sabia que esse vídeo ia dar um trabalho gigantesco Mas pessoal, pra ter ideia que eu tô focando tanto nessa história da Disney parte 3 Que eu tive que dar uma paralisação na história do livro Jurassic Park parte 3 Sim, muitos desses meus inscritos estão pedindo esse vídeo da história do Jurassic Park parte 3 Mas galera, infelizmente eu vou ter que dar uma paralisação Pra focar na minha maratona de vídeo da história da Disney Pois esse ano, como ela está fazendo 100 anos, sim, 100 anos Ela só faz 100 anos uma vez na vida e depois morre Aí é... Eu quero muito fazer essa série de vídeos da história da Disney Porque vai ser muitos vídeos incríveis que vocês nem tem ideia como está sendo muito bom Mas não se preocupe galera, eu ainda vou voltar a postar a parte 3 do Jurassic Park Que eu juro, eu vou voltar, eu vou voltar Mas eu, por enquanto, eu vou focar na minha maratona de vídeo da história da Disney Se cada vídeo dessa série chegar a mais de 100 vilização Eu continuo fazendo essa série Porque, nossa, tá muito bom esses vídeos E essa é a resposta por eu ter ficado um bom tempo Sem postar vídeo em agosto aqui no canal Mas não se preocupe, eu vou voltar a fazer o vídeo E eu nem postei esse vídeo em agosto Pra ter ideia, esse vídeo tá dando tanto trabalho Que eu pesquisei bastante Pra ter ideia, eu fiz o áudio do vídeo em 1º de julho E hoje é dia 31 de julho galera Ou seja, eu só vou terminar a história da Disney parte 3 só em agosto agora Nossa, tá dando um trabalho muito grande Já tô na metade agora da história da Disney parte 3 E tá ficando muito bom a edição galera E juro, vai ser um vídeo muito bom Que vocês vão adorar demais galera Porque, por enquanto, eu tenho dois vídeos da história da Disney Que tá aqui no meu canal Que vocês vão adorar demais Que é a parte 1, o início de tudo Como o Walt Disney nasceu e criou os seus primeiros desenhos A parte 2, que são os seus primeiros filmes Que são a Era de Ouro E a parte 3 já está em edição nesse momento Que vocês nem tem ideia De como essa parte 3 Não, a parte 3 quer dizer Que vocês nem tem ideia Como essa parte 3 tá incrível galera Inclusive, eu anunciei na minha aba de comunidade Ah, eu quase esqueci galera Nesse mês de agosto Eu quase, eu só postei muita coisa na minha aba de comunidade Assim, eu tava postando muita coisa Mas muita coisa Lá na minha aba de comunidade Então galera, sempre fica olhando a minha aba de comunidade Pois eu sempre vou lá e aviso O que acontece no meu canal Às vezes eu posto algumas publicações lá e etc Então sempre olha a minha aba de comunidade Porque eu sempre tô lá E olho sempre suas respostas Então vai lá na minha aba de comunidade Tá galera Bom galera, é isso Não tem mais nada pra dizer Eu só vou falar Eu voltei Meu canal tá de volta E é isso aí E bom Se quiser dar o like Like Se inscreve no canal Like Se inscreve Espero que vocês tenham gostado do vídeo É isso aí Tchau pessoal Até o próximo vídeo bro Tchau 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 Obrigado.